O que fazer nessa segunda etapa? Já que a equipe, além de vencer, precisa marcar um bom número de gols para tentar a classificação. Boa tarde. Boa tarde. Nós começamos bem a Otáquia, a gente tinha que se expor. A gente se expôs e conseguimos sair na frente com o gol meu. Eu fui feliz, graças a Deus. Não foi uma falha individual. Quando um erra, nosso grupo todo mundo erra. A gente vai chegar no vestiário, sentar e conversar com o nosso treinador para ver o que a gente pode fazer nesse segundo tempo. Porque, como você disse, além da vitória, a gente precisa ter um salto de gol bem favorável a gente para que a gente possa classificar. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.